Cerque-se de água. Tá, como se chama a ilha? Solos. Por que a gente tá fazendo isso mesmo? Acha que é muito fundo? Depende. Depende do quê? Se você vai de cabeça ou não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente tem que ir pra essa ilha. Parece minúscula. Deve ter duas cabras e uma cerca por lá. Como a gente chega num lugar desses? Tudo bem. Você não gosta dela e ela não gosta de você. E eu também não gosto das duas. Mas essa coisa de caça ao tesouro pode funcionar. Legal. Valeu pela opinião. Então vamos amanhã. Mas só nós, combinado? E vamos focar nisso 100%, sem distração. Tá, concordo. Com certeza. Beleza. As meninas vão sair pra passear. Eu já volto. O que tá fazendo aqui? O que aconteceu com vocês? A gente tava fazendo slackline. Eu numa slackline. A gente veio aqui pra limpar. Você tá bem? Machucaram ele? Não. Eu teria atravessado tudo se não fossem esses dois. Então é aqui que estão as ferramentas. Ah, é. Elas, sabe, ajudam a absorver o som. E as caras também, né? Tá legal. É melhor acabar com isso. Até mais. Então elas ajudam a absorver o som. Certo? É. Eu tava ensaiando pro show do Enduro. Eu tava me sentindo bem. Ah.